De volta aqui com os analistas, hoje estamos discutindo principalmente os pacotes que o executivo do governo federal mandou para o legislativo para ser analisado e votado pelos deputados e logo depois pelos senadores, principalmente para a evidência que discutimos no primeiro bloco e nesse segundo discutimos o pacote que engloba violência, justiça e outras coisas. Nathanael sugeriu que não parece que o pacote foi feito por especialistas, que na visão dele deveria ter sido assim, que pode ter tido uns melamão lá, é isso, Grandão? Eu acho que ele não colocou... A equipe dele é aquela mesma turma de Curitiba, né? Como diz através dos setos do princípio da democracia, colocar para o povo decidir, tornar audiências públicas, fazer a proposta para colocar para a discussão, não é chegar lá, estar aqui, estar aqui para o congresso, dando aquela pensão para aprovar. Isso aqui é o pacote do Sérgio Moro, né? Aí o cara leva para a votação e a população, Geraldo. A população dançou, estamos na mão dos nossos representantes, né, professor? Exatamente. Eles é que vão discutir isso. Será que o melhor caminho é facilitar o porte de arma à população? Será que o melhor caminho seria pegar esse investimento, investir no resguardo das fronteiras para não entrar a droga pesada, a arma, o fuzil, a roda ali pelo Paraguai, naquela região todinha ali que faz a fronteira... Toda a Amazônia. Toda a Amazônia do Brasil. Melhor equipar o exército, investir no exército da soberania, o exército para vigiar nossas fronteiras, e isso dificultar a entrada de armas e, por outro lado, a polícia ou a própria Força Nacional, o exército ir tirar essas armas de traficantes. Então, assim, acho que essa é uma política de Estado adequada. Não colocar mais armas no Brasil, porque onde é que o cara vai buscar, Geraldo? O cara que não tem dinheiro, quer cometer um assalto, vai buscar uma arma ontem. Aquele cara em casa ali tem lá. Olha, ele dorme três horas da manhã, eu vou lá, entro lá, pulo. E aí? Quer dizer, antigamente o cara entrava na casa, o ladrão, o mal intenso, entrava na casa da pessoa com a certeza que ele está desarmado. E quantos e quantos casos de roubo é que a pessoa entrava lá, saía, né? Agora o cara sabendo que está armado, a adrenalina aumenta, o risco ali, a maior tensão aumenta, o cara vai querer o quê? Partir para uma decisão. Já pensou, Geraldo? Eu já pensei. É complicado. Então, assim, não foi colocado nada disso. Foi colocado numa discussão, sabe, que não é saudável em período de campanha, que tem muita emoção, não tem muito discernimento. Aí pega uns exemplos, o cara mata outro, policial morrendo. E tudo isso ali é transformado em discursos ali, para, sabe, uma solução imediata ali, uma resposta imediata. Só com essa resposta, ela não pode ser imediata. Não é comparar os Estados Unidos, que desde a época da colonização, os caras andavam com revolver na cintura, que é a segunda emenda americana. O cidadão tem direito ao porte de arma, mas, assim, são quatro, são 500 anos que são dessa forma, né, Geraldo? Todo mundo cresceu ali, vendo aquilo ali. E olha que tem esses casos aí direto de caras que entram lá atirando em colégio, em shopping centers e tudo. Por quê? Pô, o cara compra arma lá, o cara acha maneiro comprar um fuzil de repetição. O cara vai experimentar com o quê, Geraldo? Chega uma hora que cansa o cara atirar em latão d'água, nessas coisas. O cara, né, a gente não sabe a cabeça do ser humano. São gatilhos que são disparados ali numa briga de trânsito, como a gente viu um vídeo ali, que aconteceu em São Paulo. Então, assim, vamos colocar mais armas na rua, né, será que vai ter cadeia para começar a prender todo mundo? Porque, assim, é um negócio delicadíssimo e as pessoas tratam como um bafafá de internet, como um discurso ali de pessoas que não têm profundidade teórica para analisar os impactos sociais que uma medida pode causar. O que você destacaria, professor, nesse pacote da violência? Eu tenho uma visão diferente, sim. O Canadá está bem ali do ladinho dos Estados Unidos, cheio de arma e não tem isso. E não tem crime. O Japão, o contrário, não tem crime nenhum, mas também não tem arma. A arma pode ficar ali 100 anos e não acontecer absolutamente nada. Quanto ao ladrão ter ou não certeza, no Brasil, tanto faz, ele faz confronto com a polícia sabendo que a polícia está armada. Mas também entra na casa da pessoa que está totalmente desprotegida e não tem como se defender e ficar refém dele. Então, o lado que você mostrar tem muito no Brasil. Tem esse mesmo que está lá encurralado, que não tem nada para se defender, tá, e que não pode. Ele não alterou uma questão da legítima defesa fazendo uma relação com o que o lá é algo inviolável. Está na Constituição, né, reproduzindo. Então, quando chega a questão do lado, se está lá o oficial de justiça, fica lá esperando, dá a hora exata para poder... Entendido? Ora, se o oficial de justiça que está no estrito cumprimento do evento legal respeita aquela hora, né, por conta do dispositivo da inviolabilidade de lá. Na hora que o bandido entra, a minha legítima defesa vai ter que estar com um parâmetro de proporcionalidade que, na verdade, é a questão da moderação. Sabe? De repente, dois tiros na cara foi o único espaço que teve para o cara alvejar. Aí perde o elemento da moderação. E aí perde o caráter de ilicitude, né, e aí passa a ser crime. E aí ele vai responder por um homicídio. Então, o lá deve ser mesmo inviolável. Na questão do lá, eu defino, sinceramente, que não devo até a questão da moderação. Deve-se pensar a questão do que possa ser o excesso, tá? Mas a moderação, a questão da proporcionalidade, porque o cara que já invadiu um lado, uma família, está pondo em risco todo mundo. Então, o que tu tiveres, o que tu puderes defender para a família, é legítimo e deve ser legítimo. Entendeu? Defender para a família. Porque esse tipo de indivíduo, ele já foi disposto a tudo. E a gente tem aqui em São Luiz, em casos, agora, recentemente, um delegado... Alguns escabrosos. Foi uma execução sumária, entendeu? Mandou o rapaz, o jeito como fizeram aquilo ali, tá? Dentro do lá, com sua família, com a competência. Então, nesse aspecto, quanto à questão de liberar ou não arma, a gente tem que pensar assim, que sociedade nós somos, né? Porque, independente de liberar a arma de fogo, está acontecendo homicídio no Brasil, né? E muitos... De 2006 a 2016, nós temos a mesma quantidade de mortes que pela guerra da Síria. E, mesmo fechando as fronteiras, que eu acho uma boa ideia, está uma porosidade muito grande, para vários tipos, tem uma outra coisa. É que o número de armas de fabricação traseira cresceu muito. Então, cresceu muito. Então, hoje, por exemplo, na internet, o cara pega um gabarito na internet, gratuitamente, de como é que é o gatilho, como é que é a mola, onde é que fica. E ele reproduz, pode reproduzir isso em casa. Mas, antes de tudo, tem um indivíduo, né? Porque não é a arma, é o indivíduo que usa a arma. O que é que a gente faz aí? É que eu vejo uma lacuna muito grande, não tem investimento nenhum, no sentido de dar um reforço nesse sentimento de uma sociedade pacificada, de uma educação para pais. Por exemplo, no trânsito. No trânsito, quando não dá tiro, dá pancada. O cara sai do carro, o indivíduo sai do carro, já querendo brigar. Não pensar assim, olha, temos uma cidade que ninguém melhorou nos últimos 40 anos. A cidade, em termos do tráfico, não teve grandes investimentos. O pouco que se fez já estrangulou, já não comporta mais o fluxo que nós temos, o volume de carros. E aí está todo mundo querendo um oprimido. E aí, uma hora ele está explodindo e ele acha que o outro colega que bateu no carro dele é... E aí o carro vira a coisa mais importante da vida dele, né? E aí ele quer se vingar de alguém, que eu falei assim. Então, essa violência, ela está se generalizando, que não é só a questão da criminalidade. Então, eles falam assim, ah, violência e o... Não, tem a criminalidade, mas o cidadão que pegou o filho e matou, que jogou a menina lá do apartamento. Não é um... Esse imbecil que espancou a moça lá no Rio de Janeiro. Pois é, aquela brutalidade toda. Então, a violência no Brasil está numa escala muito grande. Agora, qual é o investimento disso? Comprar mais viaturas? Comprar um armamento mais novo? Ou se a gente tem que pensar também em outras medidas como outros países fizeram? A questão de endurecer a pena em alguns casos de crime, eu sou a favor. em alguns casos, agora sou a favor de reduzir a incidência de penas de prisão. Então, o Código Penal no Brasil, ele, eu acho muito grande. Prende por pouca coisa, né? Por pouca coisa e muita gente... E prende pouco por muita coisa. Por muita coisa. Então, endurecer a uma edição realmente de maior potencialidade e gravidade para o Brasil, para a sociedade aqui no Brasil, para a gente também não ter uma população de encarcerados que vai onerar muito todo mundo e que piora muito. E, do outro lado, o que eu não ouvi falar é o seguinte, o que a gente vai fazer com a superpopulação carcerária que nós temos hoje? Uma cela para 10 pessoas está com 50. Então, isso não existe falar e melhorar a segurança se não melhorar os presídios, se não der um outro tipo de funcionamento ao presídio. Ele fala de uma coisa que, salvo engano, já está na lei. Por exemplo, é o primário com quem não é primário, sabe? Um cara que tem já vários crimes com o que é a obra. Isso já está previsto na lei. Mas não se faz por quê? Porque não tem espaço nas cadeiras. E isso aí está acontecendo cotidianamente. Nada disso. Então, você vê que são coisas pontuais e não na estrutura toda do sistema penal brasileiro, no sistema carcerário. São coisas pontuais. Que, na verdade, ao cabo, não vai surtir muito efeito. Essa é a grande verdade. Apesar de ser bom ver ele tomando alguma coisa, porque também estava uma paralisia, ninguém fazia nada. Nesse lado, eu acho positivo. Ter atitude, buscar. Agora, o cabe também, a gente não pode ficar só pensando. o executivo, o legislativo dá sua contribuição. Melhorar ao invés de piorar. Porque tem projetos lá no Congresso que estão parados há décadas. Por que não se rever esses projetos, ver quais são os melhores, colocar isso em votação, assumir a responsabilidade de responder para a sociedade, porque a gente não pode mais continuar com esse nível de violência. E um outro ponto que eu vi aí dentro dessas restrições, estava falando agora de travar a pauta, não. Eu, eu, a imprensa no Brasil criou um vício. Me desculpe, eu sou a favor da imprensa, a imprensa é livre. Mas, assim, é só produzir em termos de, trazer a informação, aquilo que é negativo, o que é escandaloso. Aí faz uma leitura simples. É a agenda 7. Quando, quando, o, derrubaram aquele decreto do, do vice-presidente, que estava querendo botar, qualquer um para botar como, um documento secreto, Aí disseram assim, foi a primeira derrota do Bolsonaro. Ninguém disse, foi um ato positivo do Congresso. Porque aquilo era um retrocesso. Desculpa, Chico, mas eu falei ontem isso aqui. Entendeu? Eu falei ontem. Foi uma vitória, para mim, foi uma vitória e um ato positivo do Congresso, que defendeu a democracia, a transparência, a lei do acesso à informação. Não derrota. Porque, assim, a gente pensa assim, a forma de existir do judiciário tem que ser todo tempo cooptada e alinhada ao executivo, não. Não. Por isso que são independentes, né? Entendeu? E foi uma grande contribuição que o Congresso deu em derrubar aquele decreto. É. Muito bem pontuado. A discussão estava boa. Acho que vamos ter que fazer mais um. Hoje não vamos nem ter o nosso bloqueio e compartilha, porque o nosso tempo já foi. Professor, muito obrigado por sua ajuda aqui na nossa interpretação do tema. Não, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês. também eu fico aqui aprendendo, que eu estou ouvindo o que vocês estão falando e eu já me serve para fazer outras aplações. Muito obrigado. Gostei que tu estava empolgado hoje, Grandão. Gosto de te ver empolgado. É, porque a gente fica um pouco revoltado, né, Geraldo? A gente que está acostumado ali ver, né, o outro lado que há por trás de uma nota oficial e a gente acaba o cidadão sendo refém de todo esse circo aí que foi montado no país. A gente fica até, né... É, quem deveria ser o alvo do bem comum acaba sendo um alvo para o mal. Espero que o senhor e a senhora pensem muito junto com a gente sobre tudo isso que o povo brasileiro sofre. E sofrer, todo mundo sofre, mas quanto menos a gente sofrer, é melhor. Porque nós todos nascemos para ser felizes. Grande abraço e amanhã estaremos aqui de novo. Muito bom o programa deste dia.